Música Menudo Nossa missão Nem sempre é fácil Continuar de pé Seu mundo Sob inserção Eu não preciso Que acredite em mim Mesmo que sou estranho Eu vou ficar aqui Música Música Como atacar Sem nem falar Dessa guerra sem fim E o medo em se machucar Música Olhar pra dentro É bem mais difícil do que Indicar Mas diga aí se você Tem o rumo a odiar Música Eu vou Se eu dou É que as coisas são Vale lembrar De quem somos nós Eu vou Se eu dou É que as coisas são Vale lembrar Que já fomos um Mais uma vez Se arrepender Mundo que está errado E não você Mais uma vez Fingir está bem E a gente finge E a gente finge Vem de acreditar E você vai se perguntar Por que Vai contar Que corra o bem quiser Mas a gente sempre Vai saber Se somos nove Nada vai mudar O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh